Fala galera! Pessoal, chegou o grande dia de mostrar essa Kombi aqui pra vocês. Essa Kombi, ela ficou aí tanto quanto diferente. A gente já fez aqui a Kombi Joselita, vocês podem dar uma olhada nesse outro vídeo aqui. Mas essa Kombi aqui, ela ficou um pouco diferente da Kombi Joselita. Porque fizemos ali atrás um baú. Nessa parte da frente aqui, o cliente pediu pra colocar um skate. Do outro lado lá, tem um reservatório de água. E esse carro também foi colocado um climatizador aqui na parte da frente. Todos esses detalhes aí, deu uma certa diferença da Kombi Joselita. Aquela Kombi que nós montamos já faz um tempo. A gente postou aqui no canal e foi sucesso absoluto, beleza? Então, eu vou mostrar tudo sobre essa Kombi pra vocês. Já deixa o joinha aí. Antes que vocês se esqueçam, já clica no joinha. Então vamos lá! Galera, desse lado aqui, ó, eu fiz essa saída aqui que é o exaustor do banheiro, tá? Essa Kombi aqui que tem banheiro. Daqui a pouco eu já vou virar lá e vou mostrar pra vocês o banheiro. Então, como eu já tinha falado, o skate foi colocado desse lado aqui. Esse bagageiro que eu fiz, eu coloquei um suportinho de borracha aqui, ó. Nos quatro apoios pra não ter problema de estragar o teto do carro. Essa parte desse baú aqui tem um detalhe interessante que é o quê? A tampa desse baú, ela é placa solares, tá? Então, tem ali aqueles dois fechamentos ali que trava, dá pra pôr cadeado. E a parte de cima aqui é placa solares. São duas placas solares de 150 que deu a medida certinho aí do baú desse carro. Nessa lateral aqui, eu coloquei o todo. O cliente quis um todo amarelo pra combinar especificamente aí com a cor da Kombi. Agora eu vou mostrar aqui pra vocês a parte de dentro. Vou mostrar aqui as laterais. Essas portas, nós revestimos ela com curvinho. Foi todas revestidas com curvinho. Tanto essa porta, a porta do motorista ali também. Os bancos. Isso aqui é banco de Honda. Banco de couro, banco de Honda. Ficou bacana. E esse carro aqui, a gente fez uma passagem, tá? Diferente da Kombi Joselita, essa daqui dá pra passar lá pra trás, aqui por dentro, sem precisar descer do carro. A parte de cima ali foi colocado o climatizador. Consegui encaixar ele justamente no mesmo forro original da Kombi. E aqui, a parte da cozinha. O cliente, quando veio fazer esse carro aqui, ele falou, Lucas, eu quero um nicho que dê pra pôr garrafas. E justamente aqui é pra colocar garrafas deitadas. Dá pra abrir, ó. E utilizar como um adega, né? A parte do fogão aqui, pessoal, é um fogão que abre pra fora pra cozinhar do lado de fora. Ou deixar fechado e cozinhar com a porta fechada do lado de dentro. Aqui o piso, aquele piso vinílico que a gente já utilizou em outros projetos aí. E foi escolhido pelo cliente também essa tonalidade aqui. Desse lado aqui, colocamos essa proteçãozinha. Amarelo também, pra combinar com a lateral do carro. Aqui, o painelzinho geral do carro, né? Desliga a bomba, desliga as luzes, desliga tudo por aqui. Então, quando não estiver utilizando esse carro, pode deixar tudo desligado aí e fica perfeito. E tem o voltímetro pra você conseguir ver aí quanto que tem de bateria. Aqui dentro dessa tampa aqui, é aonde tem as duas baterias e aonde tem todo o sistema. Esse carro aqui é uma Kombi furgão e eu fiz a instalação de duas janelinhas. Essas janelinhas são basculantes. Eu instalei uma na porta e uma aqui na parte de trás. Tirei o sapato, vou entrar aqui dentro pra me mostrar a parte interna pra vocês, tá? Mas antes de mais nada, deixa eu mudar o ângulo da câmera aqui, porque vai ficar melhor pra vocês enxergar aí. Aí aqui dentro, pessoal, eu fiz aqui a parte da cozinha. Uma cuba grande, da mesma forma que utilizamos lá na Kombi Joselita. E essa daqui, além de ser uma cuba grande, é uma cuba profunda, no padrão 17cm. Aqui nessa cuba nós aplicamos umas três de mão de resina e aí deu esse aspecto espelhado. É um aspecto vidrificado, digamos assim. Aqui embaixo, eu coloquei essa portinha. Quando o banco tá dessa forma, a gente consegue abrir ela pouco. Mas quando o banco tá deitado, essa portinha abre até mais atrás aqui. A hora que eu deitar o banco, abrir a cama, eu vou mostrar pra vocês aí. Na parte da cozinha aqui foi colocada essa pastilha aluminizada. Bem bacana. Foi colocado nessa parede, nessa aqui e nessa daqui até embaixo. A lateral inteira foi colocada a pastilha aluminizada. A torneirinha também. O cliente falou, eu quero a torneira amarela pra combinar com a Kombi. Então, a gente teve uma dificuldade de encontrar essa torneira amarela. Mas nós encontramos e colocamos. Aqui em cima foi feito um armário. Outro armário aqui nessa parte. E aqui atrás, colocamos esse pushlockzinho aqui. E foi feito outro armáriozinho aqui atrás. Na parte de baixo aqui, vou mostrar pra vocês. A parte operacional, digamos assim, né. Então a gente fez essa portinha. Ali tem o aquecedor a gás, revestimento térmico lá atrás, tá. E toda a parte hidráulica. A bomba desse carro fica ali dentro também, tá. Então toda a parte de manutenção hidráulica fica aqui. E toda a parte de manutenção elétrica fica aqui. Baterias, inversores, fica tudo aqui nessa parte aqui. Carregador de bateria, tudo aqui dentro também. E agora, pessoal, vou mostrar pra vocês aqui o banheirinho. Esse banheirinho, eu fiz ele com o exaustor naquela parte ali. Então automaticamente quando a gente liga aquela lâmpada de LED, já liga o exaustor e manda vapor e gases lá pra fora. Desse lado aqui foi colocado o chuveiro, a ducha, né. Esse banheirinho também foi colocado aquela portinha de correr que a gente sempre utiliza. Fechando no meio. Nessa parte de baixo aqui, que é a parte da passagem, a gente fez um gavetão. É a parte da passagem aqui. Passagem pro cockpit da Kombi, né. E aqui um frigobar de 85, tá. É um frigobar bem grande e que funciona bacana. Desse outro lado aqui, pessoal, vou mostrar pra vocês, ó. Coloquei um LED de fora a fora. A gente conseguiu montar o teto dessa Kombi aqui com um material onde a curva ficou perfeita. O acabamento da janela aqui também casou legal, ficou bacana. E agora eu vou tentar aqui abrir essa cama, que é pra vocês verem como que fica com a cama aberta. Então, galera, olha aí. A cama aberta fica uma cama de 1,80m mais ou menos por 1,10m, 1,15m mais ou menos, tá. Eu tinha mostrado anteriormente pra vocês, mas agora eu vou mostrar aqui, ó. A portinha que a gente fez. Abre e dá pra guardar algumas coisas aqui. Essas portinhas são muito funcionais. A parte da lateral da pia a gente fez arredondado, tá. A gente tá utilizando bastante isso daqui, ó. Porque facilita bastante, assim, na locomoção aqui dentro do carro. Coloquei também aqui uma tomadinha 110. E é isso. Ficou um projetinho aí bem diferenciado, bem bacana. Por esse vídeo aqui eu acho que deu pra vocês terem uma noção. Tem um detalhe também que eu vou mostrar pra vocês aqui embaixo aqui, que é as caixas de água, tá. Então foi colocado uma caixa de 60 desse lado e outra caixa de 60 do outro lado. Então tem 120 litros aí de água. Desse lado aqui o engate rápido, aonde abastece as caixas de água. Esse foi o vídeo da Kombi. Se vocês curtiram, não esqueça de dar o joinha. E se tiver alguma pergunta, alguma dúvida sobre esse projeto específico, pode comentar aí embaixo que eu vou responder pra vocês, tá. Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Obrigado por ter assistido ele até agora. E é isso aí. Tamo junto. Forte abraço. Positividade pra todo mundo. Valeu! Tchau!